Salve, salve, torcida do Santos! Salve, salve, torcida do Corinthians! Salve, salve, torcida do futebol! Seja bem-vindo ao estádio do Torpaulo, Machado Carvalho, no coração da cidade de São Paulo. Corinthians e Santos decidem a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2014. Vai começar o jogo, vai começar a final de 2014 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Você viu o Maírito conversando ali com o Zé Paulo, a saída de bola pertence ao Santos. O Santos fica à nossa direita no primeiro tempo do jogo, o Santos fica ao lado da sua torcida, no gol que dá para o Tobogã. E a torcida corintiana solta a voz. Corinthians que defende o gol que dá para o portão principal do estádio do Pacaembu, que dá para a Praça Charles Miller. Atenção, o torcedor do Brasil vai começar. A pita Flávio Guerra, inicia-se a decisão da Copa São Paulo. Quem ganha esse tiratema, os dois vencedores da última Copa São Paulo de Futebol Júnior. Santos campeão do ano passado, o Corinthians campeão de 2012. O Santos eliminar o Atlético Mineiro. Diego Cardoso, escapa de dois. Stephanie Uripede, recebe do outro lado, sozinho. Jorge Eduardo, dominou, posição normal. Chuta para o lado, pelo Guilherme Marana. Último ano dele de juniores, né? Olha a chance que ele tem nas suas mãos. É, é a chance para brilhar. Vem o Santos, Diego Cardoso, bate a velocidade para a entrada da área. Chutou, desequilibrado, tapinha na bola. Henrique colocava no escanteio. Esse escanteio para o Santos, veio todo torto naquela quebradeira. Imagem recuperada, a câmera acompanhando de frente. O primeiro tempo de 0 a 0 na final da Copa São Paulo. Léo pé direito, segundo pau. Lucas mete a cabeça, ela saiu. Passa à esquerda do gol do João Paulo. Era um lance que daria tempo de matar. Corinthians maior ganhador da Copa São Paulo. Bola do Serginho para o Stéfano Yuri. Dominou, invadiu o pé esquerdo. Gol! Do Santos! Diego Cardoso, artilheiro! Só empurrou. Coloca a bola para as redes do goleiro Henrique. O Stéfano Yuri foi no alto, ganhou a parada. Ganhou do zagueiro corintiano. Olha como a bola vai do Serginho para o Stéfano Yuri. Posição normal. Ganha na frente, ganha do Luiz Gustavo. Vê a chegada do Diego Cardoso do outro lado. Ele só chega para empurrar o Brasil, diz. Abre caminho para o título do Santos na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Está certo, tem muito jogo ainda. Mas a dupla Stéfano Yuri e Diego Cardoso com uma pitadinha de habilidade do Serginho. É infernal. O Santos abre o caminho do título na frente do Corinthians aqui no Pacaembu. Aí a orientação do técnico da equipe do Corinthians, que prevaleceu. E valeu, o time veio para cima. Partiu Ayrton, pé esquerdo, direto! Palma, João Paulo! Olha lá quem é escanteio para a equipe do Corinthians. Escanteio já cobrado. Ayrton outra vez. Canhoatinha coloca a bola para a área. Lucas tocou! Ela passou na frente do Zé Paulo. Saiu! Em dois tempos o toque do Lucas. Esse canhotinho Ayrton aparece pouco porque o Zé Paulo se destacou demais. Fagueando o marcador. Primeiro o Osmar reclamou muito. Olha a chegada do Serginho. Um bolão nas costas do zagueiro para mais um. gol do Santos, do Serginho. O time do Corinthians parece que estava na para da técnica ainda. A bola enfiada aqui de trás. Olha o bote, olha o bote. Quem é que rouba essa bola? Quem é que rouba essa bola, Serginho? Sobe ali com o segundo centroavante. Executou o goleiro Henrique. Coloca para a Zendes. Abre um caminho largo para o Santos. 30 minutos do primeiro tempo. 2 para o Santos. 0 para a equipe do Corinthians. Categoria do camisa 10 do Santos que vai se transformando num dos principais personagens dessa decisão. Uma casquinha de cabeça no lance do primeiro gol. E agora com categoria na perna esquerda. faz o segundo. Que é um time muito leve. Esse time do Santos realmente tem essa característica. Sai jogando. A equipe do Corinthians. Malcom experimenta de longe. Nas mãos do João Paulo. A primeira chegada do Corinthians. Malcom. Caiu o Lucão. Falta no Malcom. Já limpou. Já escapou do Fernando. Chega o Lucas Otávio. Trabalha a jogada. No meio. Vai a Hirdon. Cabe à esquerda. O chute. Vai para ela. João Paulo. Vai para o Alacarins. Canteio para o Corinthians. Ele mete essa bola no cantinho. Aí o Lucão. Chega para o chute. Chega para o chute. Pé direito. Soltou a bomba. Bola passa à esquerda. O jogador do João Paulo. Vai pela linha de fundo. Pelo Diego Cardoso. E pelo Sardinho. Os dois gols do Santos marcados no primeiro tempo. A Hirdon. Um bolão para o Malcom. Na esquerda. Vai para ela. O João Paulo. Esqueteu para o Corinthians. Cresce o Corinthians. Cresce a torcida. Malcom a bola na área. Mete a cabeça na bola. A Hirdon se lamenta. Ela passa à direita. No gol do João Paulo. Imagem recuperada. Ela enfiada de bola. Do A Hirdon para o Malcom. Ganhou. Daniel Guedes ficou parado. Vai para ela. O João Paulo sai para pegar aqui. Fora da pequena área. Na barreira do Santos. Mais um Malcom. Autorizado. A Hirdon deixou. Zé Paulo pé direito. Rasteirinha. A bola saiu. Arbitragem pegou o desvio. Ela saiu esse canteio. Dispara Daniel Guedes. Esse lateral passa bastante. Vai chegar. Chegou. Caibe o cruzamento. Meteu o rasteirinho. Spalma Henrique. Chegou. Completou o corte pelo meio. Para tirar dali o Luiz Gustavo. Se essa bola passa. Já estavam os dois artilheiros lá. Nove gols do Stefano Yuri. Nove gols do Diego Cardoso. Pronto para tocar na bola. Tirou o Henrique. Vão salvadora do Henrique. Aí vem o Malcom. Esqueteu para o Corinthians. Conaca no segundo pau. Léo pé direito. Errou o voleio. Diego Cardoso. Limpou. Vai para trás da área. Traz para o pé esquerdo. Tentou cavar o pênalti. Diego Cardoso. E se receber cartão. Já tem cartão. Diego Cardoso. Com isso ele precisa tomar cuidado. Mas o Diego Cardoso. Já provocou a ira do Flamio Guerra. Aí vem um para aí. Parte de velocidade. Chega no fundo. Cruzou o Ian. Deixou essa bola passar. Chegou a batida. GOOOOOOOL! Do Corinthians! Malcom! Coloca a bola para as redes na jogada com o Brian. Sai e comemora. Coloca o ingrediente novo no jogo aqui no estádio do Pacaembu. Olha como chega no fundo o Brian. O Ian tentou passar a bola num tapinha. Chegou por trás Malcom. Como é frio. Como é habilitoso esse menino. Dezesseis anos de idade. Olha como ele toca. Por baixo. Para atirar do goleiro João Paulo. Põe a bola para as redes. Recoloca o Corinthians na briga pelo título. Acende a fiel nação quarentena aqui no estádio do Pacaembu. E quer saber? A vida do Santos vai virar um inferno agora até o final do jogo, Alexandre. É, não tem nove, mas tem o trinta, né? Como é bom esse Michael. Como tem personalidade. Isso aí é do treinador. Chegou o Corinthians Malcom. Tocou para quem está de frente. Fabiano. Pé direito. O alvo. O por também ajudar na marcação. Sai jogando errado a equipe do Santos. O Zé Paulo dominou. Escapou. Para entrar na área. Um bolão para o Brian. Pé direito. Limpou o goleiro. Vai marcar. Para fora. A bola saiu. Passa a direita. O gol do João Paulo. Você rever a jogada. Acordou. Nasceu o Zé Paulo no jogo. Um bolão para o Brian. Teve a frieza de um matador. Tirou do goleiro. Mas já estava cortando a trajetória da bola. O Paulo Ricardo. Outro ângulo. Dramático o final de jogo aqui no estádio do Pacaembu. Guilherme Arana. Já fazendo lá meia esquerda. O Zé Paulo traz para o pé direito. Por cobertura. Saiu. Passa a esquerda do gol do João Paulo. Se desespera o Zé Paulo. Se desespera a torcida corintiana. Olha a jogada linda do Guilherme Arana. Aí o Zé Paulo tirou. A fiel na ação acredita. A torcida do Santos faz figa. Mal com o pé esquerdo. Mete cruzado. Para a entrada. A bola resbalou no Nailson. Fica nas mãos do João Paulo. Aí vem o Lucão. O Corinthians ainda acredita no gol de empate. Traz a jogada para a direita. Tentou por cobertura. Essa bola saiu. Passando a direita do gol do João Paulo. Vai pela linha de fundo. Olha essa tomada geral como é legal. Estava adiantado ali o João Paulo. Ele vai para ela desesperado. Porque achou que a bola tinha endereço certo. O Lucão acreditou. E a bola saiu. Levando perigo ao gol da equipe do Santos. E agora, né? Mais dois. Cinco jogadores do Santos da barreira. Autorizado. Zé Paulo. Pé direito. Palma, João Paulo. É uma defesa que vale gol. Vem o mal com o Corinthians ainda acredita. Rola com a bola para a entrada da área. Subiu. Meteu a cabeça na bola. O Guilherme Arana. A bola tocada. Saiu. Vai pela linha de fundo. Passa a direita. Ali aguardando o final do jogo. O Arthur perde a bola. Vai terminar. Termina o jogo no Pacaembu. O Santos é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Santos três vezes campeão da Copa São Paulo. Repete o placar de 84. Faz 2 a 1 diante do Corinthians. Santos. Tricampeão da Copinha. Santos conquista o terceiro título da torcida Santista. Enfim, pode desfraudar essa enorme bandeira que coloca o tobogã aqui no está. Tô, Paulo Machado e Carvalho. Jogadores do Santos comemoram. E podem comemorar. Isso é legal, né? Alegria que contagia. Vai, Capita. Lucas Otávio levanta o troféu de campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2014. O aniversário de São Paulo. O presente vai para Santos. Vai para a torcida do Santos. Com os eventos de comemoração do aniversário de São Paulo. Santos campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E que vai ter aí também a sua chance de comemorar ou, quem sabe, estender essa alegria à torcida Santista. O aniversário da cidade de Santos. E, evidente, a comemoração começa aqui no estádio do Pacaembu.